A nossa tecnologia trata com resíduos sólidos. A gente recebe o resíduo sólido urbano de uma maneira geral, ele vem in natura, assim como vem no caminhão, sujo, molhado. E a gente, através de um processo, faz uma separação desses resíduos, uma fração orgânica, que é encaminhada para a produção de biogás, posterior a queima e geração de energia que alimenta a indústria. E o excedente a gente acaba jogando na rede. A gente acaba vendendo energia. A parte sintética, a gente consegue formatar produtos. Ele forma uma massa polimérica, na verdade, que a gente consegue formatar produtos. Esses produtos conseguem, inclusive, receber o resíduo inerte da indústria e do comércio. E esses produtos a gente agrega valor e recoloca no mercado. Aqui, por exemplo, eu trouxe para te ver um paver, que nós fizemos recebendo lodo com PP, PS. Ele foi aprovado pelo IPT para utilização em estradas vicinais. Então, ele é para rodagem. Então, é bem resistente. E essa tecnologia, a gente está aportando no mercado brasileiro agora. A gente está com uma expectativa bem boa para a final de 2017 e início de 2018. Lúcia, que outros programas o SEBRAE tem, como este, o Inovativa, e que podem contribuir para que esses acordos de cooperação realmente aconteçam? O SEBRAE vem acompanhando esse trabalho do low carbon desde o início, né? E na parte de gestão de resíduos, o SEBRAE trabalha, tem um centro SEBRAE de sustentabilidade e o SEBRAE apresenta, tem várias cartilhas, cursos, orientações, consultoria, que ele pode dar nessa área de gestão de resíduos. E, além disso, nós temos um programa, que é o SEBRAE Tech, que o SEBRAE, ele aproxima os pequenos negócios dos especialistas em tecnologia. Nós temos convênios, contratos com várias instituições tecnológicas que podem prestar esse serviço para os pequenos negócios e o SEBRAE ainda subsidia esse valor até 70%. Então, isso é bem interessante para esse tipo de projeto, como do low carbon, né? Para que possam, as empresas possam receber essa tecnologia, de repente, que está vindo de fora ou desenvolver novas tecnologias e ter esse apoio do SEBRAE. É importante que os pequenos negócios tenham mais conhecimento do que o SEBRAE pode apoiar, né? Nós temos também algumas questões, todo pequeno negócio costuma se preocupar, que é a questão financeira, né? Como que ele vai fazer para fazer essa negociação com empresas europeias? O SEBRAE pode estar ajudando a ver como que ele pode ter acesso a crédito. O nosso trabalho foi alavancado pela inovativa do SEBRAE. Nós temos uma empresa que nós trabalhamos em conjunto com o nosso grupo, que se chama Ciclo Reverso, cooperativa Ciclo Reverso, e que a gente desenvolve todo esse trabalho de design de produto, modelamento de massas. É uma teia, na verdade, entre pessoas que têm o resíduo, pessoas que têm a necessidade do produto. A gente tem um banco de massas, que a gente tem diversas misturas previamente selecionadas. Esse banco de massas é aperfeiçoado, assim como o nosso banco de produtos. Ativamente, nós temos cerca de 30 produtos que envolvem placa de trânsito, pêveres para calçamento, piso tátil para pessoas com deficiência visual, banco de praça, lixeira. A gente utiliza muito em municípios litorâneos, porque tem a questão da corrosão pela maresia. Esse sistema não apresenta esse problema. E, bom, esse nosso grupo foi alavancado pela iniciativa do SEBRAE, do Inovativa Brasil. Aqui no evento, a gente teve a oportunidade de fazer uma troca de informações com empresas estrangeiras. E, realmente, foi uma coisa que nos surpreendeu. Tem empresas europeias interessadas na nossa tecnologia para levar para lá. Muitas vezes a gente imagina que a gente tem aquela síndrome do vira-lata, que a gente está muito abaixo e que as questões de lá já estão superadas há 20, 15 anos e aqui não. Tem muita coisa que lá é muito mais avançada que aqui pelas questões do Brasil. Mas, em termos de tecnologia, foi um orgulho para nós, eles querendo estar levando a nossa tecnologia para lá. Uma coisa bem positiva.